oi 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 gente agora já é meio dia vai dar 11 e meia eu tô saindo aqui para o meu horário de almoço certo só que eu não vou almoçar e eu tô chegando aqui no lago esse barulho aqui é das cigarras aqui do lago muito menos vim caminhar não eu tô indo para lá da rodoviária eu tenho que ir lá na rodoviária pegar um carnezinho porque eu já estou me programando para ver como é que eu vou ficar sem né sem lá o serviço então já comecei a me organizar aí gente queria falar para vocês aqui que eu já coloquei aqui no papel os meus gastos mensais para eu sempre ter isso aqui como meta de pagar no mês certo então colocar crédito no celular celular porque eu fico para baixo para cima de com celular e ração para o cachorro é o segundo item aqui a internet que é o básico aqui porque eu trabalho na internet conta de água conta de energia e parcela da casa esses são meus gastos aqui mensais eu vou dar prioridade para isso e depois o que me sobrando eu vou fazer outras coisas certo mas esses aqui são meus gastos mensais gente dessa vez é bem diferente do que das outras vezes eu estou colocando tudo no papel primeiro para eu saber o que eu gasto direitinho certo é isso bola para frente gente vida que segue e daí de lá eu vou lá no outro lugar que eu nem sei se vai dar certo nem sei se eles vão deixar eu gravar lá não mas eu ainda vou tentar porque a verdade a gente tem que tentar né gente para quem assistiu aí o vídeo onde eu fui lá na mario vale móveis rústicos e antiguidades gente olha só a o presentinho que ele me deu gente haha é uma miniatura de um tacho gente ele falou que eu podia escolher qualquer um pequenininho lá aí peguei essa que é a miniatura de um tacho hahaha ai cabe na palma da mão gente ó bem pequenininha miniatura mesmo gente mário vale vocês assistiram o vídeo gente muito obrigado mário vale aí gente ele que deu por eu ter gravado o vídeo lá o barulho da cigarra gente mas enfim aí eu queria falar para vocês explicar algumas coisinhas para vocês bom você fica assim chocado assim sabe quando você trabalha mais de dez anos numa empresa e no dia que você pede conta a pessoa não te pergunta nem nada apesar de ela já saber o motivo assim do que aconteceu no dia né mas enfim você ainda fica chocado mas olha gente eu já já pude assim é como é que fala aquele nome assim eu já entendi as coisas é melhor assim isso ter acontecido agora comigo lá com dez anos do que lá no futuro né eu já pensei nisso sobre o que aconteceu né imagina se eu fico 20 anos trabalhando na mesma empresa no dia que eu resolvo pedir conta acontece do mesmo jeito como aconteceu dessa vez e da outra vez não foi muito diferente também não certo mas enfim como uma das minhas colegas de trabalho já até falou para mim é melhor assim mesmo é melhor que isso tenha acontecido assim entendeu tem males que vem para bem e essa colega minha de serviço também pegou e falou assim para mim hoje fiorello vai viajar sai um pouco aqui dessa dessa cidade você não sai você não passeia você não compra nem roupa direito para você sai daqui vai para outros rumos entendeu passear passeia e aí eu falei assim eu vou fazer isso mesmo né falei senhor eu vou vou viajar mesmo é isso que eu vou fazer enfim gente todo mundo me fala sempre a mesma coisa mas enfim estou aliviado pelo menos já falei lá eu contei aqui para vocês primeiro do que para eles e eu queria falar mais uma outra coisa para vocês eu já vim assim pensando planejando que eu iria sair de lá mesmo só que eu planejava isso só para janeiro ou fevereiro do próximo ano como eu já falei para vocês já já tinha até avisado a minha assistente social no dia do dia das entrevistas né mas acabou que aconteceu que isso antecipou né e eu estou saindo antes do que eu mesmo tinha planejado certo gente mas eu queria falar mais uma coisinha para vocês é que eu não vou assim ficar deus dará não gente é aqui na internet que eu tenho que na internet é um trabalho mesmo eu ganho para isso eu ganho para isso tá gente o vídeo que você está assistindo eu estou ganhando para isso ok e tem mais vou falar que mais coisa para vocês tem mês meses que eu tiro mais aqui ganho mais aqui com os meus vídeos do que no próprio serviço de carteira assinada entendeu ultimamente não pode nem fazer comparação porque eles estão pagando metade do salário e o governo metade mas o que o que eu acabo ganhando três vezes mais né mas enfim a na internet eu ganho mais do que no meu serviço fixo mesmo até eu comentei uma coisa com um moto taxista que estava me carregando um dia que eu chamei falei para ele assim né que as coisas estavam acontecendo que os meus vídeos estavam dando certo e ele pegou e falou assim para mim por que que você não tenta isso ficou na minha cabeça né e desde então aí que eu fui pensando mais mesmo né e me programar e me organizar e gente é isso é eu vou tentar eu vou gravar ainda mais vídeos entendeu mas e se eu quiser fazer algum bico gente eu faço algum bico faça alguma coisa é isso eu só não vou ficar refém do emprego do mesmo emprego a vida inteira quem já fez isso porque eu sei que até a Sônia falou que já ficou no mesmo emprego durante anos parabéns para você Sônia que você conseguiu mas eu não sou esse tipo de pessoa já estava incomodado gente e eu vou sair entendeu inclusive agora estou pensando que eu não deveria nem ter voltado para lá entendeu gente já bate aquele arrependimentozinho que eu já deveria ter feito e procurado outras coisas para mim não sei se vocês estão conseguindo me enxergar não mas é porque eu estou aqui no lago então não sei porque está batendo um um escuro aqui em mim mas enfim mas é isso entendeu eu saio de lá de coração assim limpo é de mágoas de ninguém gente vamos tocar o barco da nossa vida para frente e eu queria falar para vocês também exatamente sobre isso sobre você sair sem mágoas porque daí você não fica pensando assim meu Deus deveria ter feito isso deveria ver não gente sai de lá sem mágoas para você desobstruir o seu futuro para você trazer boas energias para você mágoas de ninguém só não quero vou ter que voltar lá mais entendeu terminou terminou é isso aí bola para frente só mais uma coisinha gente teve alguma de vocês que não dos meus vídeos falou assim que não tinha entendido o porquê dessa viagem eu já programava mesmo uma coisa que eu gosto muito de fazer é viajar nesses anos eu não pude viajar mais eu não fui para nenhum lugar só preocupado com casa com não sei o que não sei o que e agora é para mim mesmo aí eu aproveito e já trabalho com vocês da internet também porque o lugar que eu vou já conheço enfim aí as coisas ficam mais fácil para mim então porque o porquê da viagem porque é para mim porque eu sou uma pessoa e eu preciso me distrair e eu preciso viver tá faltando eu viver gente sem ser assim ó ficar de serviço caso que é serviço caso serviço caso não quero viver mas depois eu volto para minha vida mesmo e com o foco mais em mim porque o próximo ano eu quero estar mais focado em mim no Fiorello e eu vou conseguir na sua rua rodos selecionadíssimos rodos de qualidade temos também aio bom e barato isso mesmo vem aqui conferir segura segura temos ovos brancos e vermelhos temos também o papo a mão de aio aio rosto de primeira agora gente estou indo no sentido rodoviário que eu tenho que passar lá e fazer uma coisa e daí de lá eu vou em outro lugar gente sobre largar o emprego assim sair do emprego eu já tinha que tomar essa decisão mesmo como eu falei para vocês eu já pensava que seria em janeiro lá por janeiro né eu já ia sair mesmo para eu tomar conta da criança que eu pretendo adotar e eu vou conseguir né então para que eu já organize uma rotina para mim que eu tenho uma rotina nova que eu tenha espaço tempo para cuidar entendeu daí eu já resolvi fazer isso de uma vez logo que daí já resolvo o problema e fico com menos um problema entendeu esse gente então já foi meio que de casa pensado também isso já estava nos meus planos estava mas faltava coragem enfim gente a gente é uma bicha corajosa ai o calango calango cadê você que é cheio de calango gente estou aqui nesse córrego aqui onde eu mostrei para vocês esses dias olha o córrego olha o gatinho branquinho gente eita vou colocar aqui até combinou vou colocar aqui e depois eu arrumo um lugar eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui a próxima semana eu vou colocar aqui aqui eu vou colocar aqui Tchau, tchau.